Se você já ouviu falar do Éden original, você já parou para pensar quando lá atrás, quando Gênesis faz a narrativa da construção de todas as coisas que hoje existem, e nessa narrativa anterior à construção diz a palavra que no princípio era o verbo, e o verbo era Deus, e o Espírito Santo se movia sobre as faces das águas. Observa que se você prestar atenção nos detalhes, você vai perceber que a água é o único item da construção, da reconstrução, digo melhor, da terra em que não aparece Deus fazendo ou criando. Aí você pode se perguntar, mas então a água ficou fora da criação porque ela era eterna? Na verdade, se você fosse estudar as doutrinas bíblicas de uma maneira bem única, e se aprofundar, se você ia entender que em Gênesis Deus não está construindo uma terra, e sim reconstruindo. Observe que o Éden em que Adão e Eva é colocado é algo interessante, mas eu vou te citar um Éden que existia antes daquele que Adão e Eva foi colocado. Imagina só, porque quando nós vemos na passagem de Ezequiel e outras passagens bíblicas, falando a respeito de Lucifer, do querubim ungido, nós percebemos que ele estava em um Éden, que não é o Éden que o homem se encontrava. A Bíblia fala que ele estava entre as pedras afogadas. Ele tinha todo o domínio sobre o Éden e ainda ele, nesse momento, ainda era santo e perfeito. E não aquela serpente que aparece no Éden para destruir o homem e a mulher. A Bíblia fala que ele estava no Éden. Toda a formosura, tudo estava debaixo dos seus domínios, mas a Bíblia fala que o coração dele se encheu de orgulho, se encheu de ganância, de tudo que se diz pecado, porque era a origem do pecado. Ele começou a sentir vontade de ser Deus e ele começou a desejar no seu coração traçar um plano de subir acima do trono de Deus, nos mais altos céus. E ali o plano dele era sentar-se acima do trono de Deus e ser semelhante ao altíssimo. Na verdade, ele queria ser muito mais do que semelhante. Ele queria ser maior, porque ele queria tirar o trono de Deus para si. E aí eu fico pensando, e gostaria que você pensasse comigo, que a posição de Deus, quando se deparou com essa situação em que Lucifer queria tomar para si o trono, o lugar de Deus, ainda mais por cima do trono de Deus, onde era o lugar mais alto. Ao tentar fazer isso, a Bíblia fala que um texto dos anjos o seguiu num projeto de destronar Deus e conquistar o céu para si se tornar o único Deus soberano. Ou seja, o plano de Lucifer sempre foi ser reconhecido como Deus. E agora imagina, a Bíblia diz que um terço dos anjos o seguiu. E Jesus, na sua narrativa, fala que ele viu Satanás cair do céu como um raio. Nós sabemos que a ciência hoje prova que em todas as partes do planeta Terra são encontrados grandes fósseis de animais gigantescos, dinossauros e tantos outros, mamutes gigantes, enfim, são tantas as espécies de animais gigantescos, uns que se alimentavam apenas de ervas e outros tremendamente carnívoros. Nessa época, não havia perigo para o homem, visto que o homem ainda não estava aqui neste local nessa época, não estava na Terra. O homem é um projeto que veio na reconstrução, porque a Terra era sem fome e vazia, ela perdeu a fome. Por isso o Espírito de Deus movia sobre as águas. As águas que o Espírito Santo se movia não é uma água que foi construída no Éden de Gênesis, sim, é a água que foi construída na primeira Terra, lá onde Lucifer vivia. Por isso não existe a narrativa da construção e nem a formação da água, porque a água era do Éden anterior. E, de acordo com a ciência, esse planeta que hoje nós vivemos, ele passou por uma grande catástrofe, uma grande destruição. Eles chegam a apontar até o local, que se eu não me engano é no México, onde houve a queda de um grande meteoro, enfim, e levando à destruição total de milhares e milhares de animais. Bom, se nós fizermos essa avaliação, nós vamos acreditar que realmente foi verdade. Porque o que nós vemos ali, na verdade, foi, se você estudar a Bíblia e acreditar na Bíblia, ligando ela à ciência, você vai ver que algo gigante caiu, mas não foi um simples meteoro. A Bíblia fala que houve batalha no céu, Miguel e seus anjos pelejaram contra Satanás e todos os seus seguidores. E Jesus narra que ele caiu de céu como um raio. Tudo indica que a destruição da terra original foi ocasionada pela grande batalha que houve entre os anjos, levando à destruição da terra e tudo que nela havia. Por isso que no livro de Gênesis não aparece a formação da água. Ali aparece uma nova construção de tudo, menos as águas, porque visto que já estavam todas submersas pela destruição da terra. A água, ela engoliu toda a terra. Então Deus vem trazendo de volta da água todas as novas construções no livro de Gênesis. E nessa reconstrução surge algo ou alguém que ainda não fazia parte da primeira construção, que era justamente o homem. Mas isso é uma história que eu vou continuar no próximo vídeo. Se você achou interessante essa base, posso continuar contando, posso continuar falando, tudo com bases bíblicas. Se você gostou, deixa aí o seu like, comenta, critica, deixa o seu dislike. O importante é que você interage com o canal Canções do Amanhecer, que está sempre planejando postar novos vídeos para interagir com você, que está sempre ligado conosco. Agradeço a todos, fiquem na paz e até o próximo vídeo. Ah, deixando claro que eu também faço menção ao nome do canal, do pastor Hélio do Barbosa. Se você puder se inscrever lá, vai ajudar muito. Ele tem se esforçado para trazer material novo. e eu acredito que é um canal que vai crescer, porque é um homem com uma sabedoria muito ampla e está aí, junto com nós, transmitindo a palavra de uma maneira interessante, inteligente. Enfim, inscreva-se lá no canal, deixe o seu like, os seus comentários, ajude o canal do irmão Hélio do Barbosa, que é ser que é um grande homem de Deus, o pastor Hélio. Enfim, eu agradeço a todos. Tenham uma boa noite, um bom dia, uma madrugada, seja lá qual for, porque eu não sei que hora você estará assistindo esse vídeo. Eu agradeço ele já pela sua atenção, que você possa se inscrever no canal, curtir e deixar o seu like aí. Eu agradeço, obrigado, fui.